Ela fica só desidratada e úmida, ó. Vou mostrar de perto, ó, como ela vai umedecer, ó, se eu apertar, ó. Ela vai continuar, ela tá molinha por dentro. É só a casquinha por fora. Por isso que eu falei desidratar ela, ó. Qualquer uma que eu pegar aqui, ó, ela tá seca por fora e úmida por dentro, ó. Ó o óleo que ela solta, ó. Todas são assim, até as menores, ó. A menorzinha, ó. Vou mostrar a menorzinha, tá vendo? Tá sequinha, ó. Ó lá, ela é úmida por dentro. Então é só a casquinha que ela fica durinha. E aí, rapaziada? Pra você que quer adquirir nossos produtos, é só entrar aí, né? Cada vídeo nosso tem a descrição, a loja online, tem o site. Você pega, entra e você pode adquirir nossos produtos. A nossa massa, que já vem com uma essência. Já vem aí com tudo pronto aqui pra fazer. A nossa massa carro-chefe. Temos a massa pronta. Temos feromônio, o extrato de camarão, essências, rações, na pinga sabor goiaba, geléia de mocotó, sabor canelinha com feromônio. Dá muito resultado. Kit, tamba, rude na pesca. Então, beijinho, sangue, maracujá e banana. É um kit que vem completo. Tudo no nosso site, na nossa lojinha online. Você entra, adquire nossos produtos. E sem falar que você pode estar entrando aí também na descrição do vídeo, fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp. O nosso grupo do WhatsApp tem mais de 600 pessoas. Eles ficam informados de tudo que está acontecendo. Hoje uma dica simples, fácil de fazer. Fala, rapaziada. Beleza aí com vocês? Hoje uma dica muito simples pra vocês aí. Como nós chegamos na temporada do frio, os peixes estão bem manhosos. Então, nada melhor que isso daqui. Uma mortandela. Mortandela pode ser qualquer marca, qualquer tamanho, espessuras. Sendo mortandela, é isso daí que vai importar. Aqui eu vou ensinar vocês a fazer uma isca muito top. Vou cortar aqui. Isso daqui a gente também aproveita, só que vamos deixar ela na espessura que eu pretendo utilizar. Bom, essa vai ser um pouco menor. Essa vai ser o peixe um pouco maior. Vou mostrar pra vocês aqui. E uma intermediária. É a isca que você já faz de uma vez só. Vou arrancar o papel aqui, ó. Da embalagem. Deixa aqui de lado. Aqui é muito simples. Essa como é pra peixe maior, vamos fazer uns cubos maiores. Pra gente poder desidratar ela. A gente vai desidratar essa isca aqui. E essa já tá em cubos, ó o tamanho da isca. Essa daqui, a intermediária. A diferença de uma isca pra outra, ó. Isso daqui vai variar do anzol que você vai utilizar. E a bem menor. Pra piava, lambari. Essa vem pequenininha. Aí você já vem subindo. Tilápia, piau. Aí vem pacu, tamba, tambacu. Já vem subindo a isca. Em uma só função, ó. Agora vamos desidratar isso daqui, rapaziada. Pra desidratar essa isca aqui, ó. Vamos levar no micro-ondas. Vamos colocar aqui, ó. Quatro minutos. Inicial. Pra ver como vai ficar essa mortandela. Eu preciso dela desidratada. E aqui, ó. Lembrando, hein. Vai tá pelando. Tá pelando. Olha aqui como que tá. Olha isso daqui. Que eu falei pra vocês. A gente desidratou ela. E aqui, ó. Tá muito quente. A gente vai tirar. Ela da... Ó. Olha como que ela fica, ó. Tirar ela da... O prato aqui, ó. Que se... Ó. Prato tá pelando. Vamos colocar aqui, ó. secar um pouco. Ela contém muita... Umidade. Água, né. Então, agora... Ela ficou desidratada. Olha isso daqui. Agora eu vou mostrar pra vocês... A eficiência dessa isca. Ela não sai no anzol, tá? Quente, 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 quente. Vou pegar aqui o anzol. Anzol grande, ó. Número 7. Mais ou menos. Chinú. Ó. Você vai pegar, ó. Introduz no anzol. Olha a escada como que fica. Essa escada aqui, você pode trabalhar no arremesso. Pode trabalhar onde for. Que ela não sai do anzol. Ah, mas por que você desidratou a mortandela? Eu desidratei a mortandela para isso mesmo. Para separar os peixes grandes dos menores. Os menores, se você põe a mortandela normal, uma que você não consegue arremessar, ela racha. Outra que você não consegue manter a isca muito tempo na água, que os peixes menores, eles acabam beliscando e comendo. Então, isso é uma forma ideal para você separar os grandes dos pequenos. Aí você fala para mim assim, ah, eu quero pescar pial. É, pial. Você vai pegar essa menor aqui, ó. Ah, eu quero pescar lambarizinho. Lambarizinho, olha aqui, ó. Vamos pescar lambarizinho. Ah, eu vou pescar uma tilapinha. Ó, você tem a isca que você quer, o tamanho, o formato que você desejar, o tamanho do seu anzol. Aqui eu fiz um anzol grande, para a isca grande. Simplesmente é uma mortandela desidratada. E é uma mortandela desidratada, você pode ainda estar pingando gotas de feromônio nela, dando sabor nela. Que eu acho que não tem muita necessidade. Então, é uma isca curinha dessa daqui, para o inverno. Top, não sai do anzol. Pode colocar aqui, ó, que ela não vai rachar, ó. Vou mostrar aqui na cana novamente, ó. Bem de perto, ó. O anzol, ó. Ela fica só desidratada e úmida, ó. Vou mostrar de perto, ó, como ela vai umedecer, ó. Se eu apertar, ó. Ela vai continuar, ela tá molinha por dentro. É só a casquinha por fora. Por isso que eu falei, desidratar ela, ó. Ela, qualquer uma que eu pegar aqui, ó. Ela tá seca por fora. E úmida por dentro, ó. Ó. Ó o óleo que ela solta, ó. Todas são assim, até as menores, ó. A menorzinha, ó. Vou mostrar a menorzinha, tá vendo? Tá sequinha, ó. Ó lá. Ela é úmida por dentro. Então, é só a casquinha que ela fica durinha. Pra facilitar o arremesso. Quem gostou, rapaziada, curte, compartilha. E até a próxima, hein. Todos com Deus. Abraus. O que é isso? O que é isso? Obrigado.